E se Shakespeare tiver entendido tudo errado? Ser ou não ser, eis a questão. É a frase mais famosa de Hamlet, talvez até de toda a obra de Shakespeare. No segundo ano, tive que decorar a fala inteira para uma aula de inglês, e até hoje sei de cor. Na época, não refleti muito a respeito, só queria repetir as palavras direito para tirar a nota máxima. Mas e se Shakespeare e Hamlet tiver feito a pergunta errada? E se a verdadeira questão não fosse sobre ser ou não ser, mas sobre como ser? Bem, o fato é que eu não sei se teria feito essa pergunta a mim mesma. Como ser? Se não fosse por Hamlet. Talvez eu tivesse continuado a ser a mesma Alison Healy de sempre, fazendo o que tinha que fazer. Nesse caso, assistir a Hamlet. Meu Deus, que calor! Eu achava que a Inglaterra nunca ficava tão quente assim. Minha amiga Melanie prende o cabelo loiro em um coque alto e abana a nuca suada. Enfim, que horas vão abrir as portas? Olho para a senhora Foley, que Melanie e quase todo o restante do grupo apelidaram secretamente de Nossa Líder Destemida. Ela conversa com Todd, um dos estudantes de história que ajudam a guiar o grupo, sem dúvida repreendendo-o por algum motivo. De acordo com o folheto, Jovens viajantes, viva delírios culturais! E meus pais me entregaram assim que me formei na escola, dois meses atrás, universitários como Todd eram chamados de consultores históricos e tinham a função de contribuir para o valor educacional do tal programa das jovens viajantes. Até agora, porém, Todd contribuíra muito mais para nossas ressacas, levando o grupo para beber quase todas as noites. Tenho certeza de que esta noite o pessoal vai perder a linha. Afinal de contas, é a nossa última parada, Stratford-upon-nevon, uma cidade supercultural. E no caso, cultura pode ser traduzido como uma quantidade absurda de bares com nomes inspirados em Shakespeare e frequentados por jovens ostentando tênis brancos chamativos. A própria Sra. Foley exibe tênis brancos como a neve, além de calça jeans justa e camiseta polo com a estampa das jovens viajantes. Às vezes, quando o restante do grupo está fora para curtir a noite, ela vem comentar comigo que está pensando em ligar para o escritório central e reclamar de Todd. Mas parece que nunca reclama. Acho que é porque ele sempre flerta um pouco para se esquivar das broncas. Até com a Sra. Foley. Quer dizer, principalmente com a Sra. Foley. Acho que começa às sete. Respondo a Melanie. Olhe o meu relógio de ouro maciço, outro presente de formatura, com os dizeres indo longe, gravados na parte de trás. Sinto seu peso em meu punho suado. São seis e meia. Nossa, esses ingleses adoram ficar em fila. São tão organizados. Deviam aprender com os italianos, que estariam se amontoando na frente da porta. Ou talvez os italianos devessem aprender com os ingleses. Melanie ajeita a minissaia, ou saia bondage, como ela chama, e a crópede. Meu Deus, que saudade de Roma. Parece que faz um ano. Roma? Fazia o quê? Seis dias? Ou dezesseis? A Europa inteira se transformara em uma grande confusão de aeroportos, ônibus, prédios antigos e almoços executivos de frango com molhos variados. Confesso que fiquei meio relutante quando meus pais me ofereceram essa viagem como um superpresente de formatura. Mas minha mãe garantiu que tinha pesquisado bem. As Jovens Viajantes era uma empresa muito conceituada, famosa pelo viés educacional das excursões e pelo extremo cuidado com seus clientes. Eu seria muito bem tratada. Meus pais tinham prometido que eu não seria largada sozinha. E claro, eu ainda teria a companhia de Melanie.